Música Quinta-feira, 9 de março, o RJ Primeira Edição começa agora. Música Bom dia. Bom dia. Meio ponto de diferença e mais um carnaval na mão. A Imperatriz Leopoldinense é bicampeã, apesar dos protestos das outras escolas. A festa que começou ontem em Ramos acabou às 3 horas da madrugada. Mas a vitória ainda está sendo comemorada. Vamos ao vivo até a quadra da Imperatriz com o repórter Edmilson Ávila. Olha, essa vitória ainda vai ser comemorada há muito tempo. Eu estou aqui com o Paulinho Mocidade. Hoje ele já comemorou, olha, desde ontem ele está comemorando, não parou ainda. Está com a faixa de bicampeão e está aqui com o troféu agora. Paulinho, feliz da vida, né? Graças a Deus, né? O dever foi muito bem cumprido. A Imperatriz está de parabéns, toda a comunidade, toda a diretoria, a competência do Wagner Araújo, nosso presidente. A determinação do Luizinho. Você estava estreando, estreando com vitória é muito bom, né? Ah, é bom demais, né? É bom demais. Mas pegar uma escola da estrutura que é a Imperatriz, a gente se sente honrado em ser o cantor oficial. Vamos cantar mais uma vez, então? Vamos lá. A festa começou na rua, na fila do lado de fora da quadra, componentes da escola. Eu fiz as camisas da velha guarda, da Imperatriz de Apodinense, que só ganhou dez. Dez em fantasia, Imperatriz! E uma professora que veio de longe. Eu vim do Rio Grande do Sul, cidade de Rio Grande, para ver o carnaval carioca. E agora eu quero ver como é que é lá dentro, numa vencedora que eu não conheço. Lá dentro, foi preciso disputar espaço. Casa cheia para comemorar o título. Em todos os cantos da quadra, a festa da Imperatriz. A bicampeã do carnaval já tem seis títulos. Uma coleção de vitórias marcadas por sambas inesquecíveis. Todo mundo na quadra cantou. Até começar a confusão. Socos, pontapés, um grupo chegou a atirar latas de cerveja. Este rapaz ameaçou o grupo rival com uma garrafa. Este ano, o chope foi proibido pela direção da escola. Só depois de muita discussão, a turma da briga caiu de novo no samba. Afinal, a noite era de festa. Elas já estão se acostumando com os títulos. Duas mulheres que são a cara da Imperatriz Leopoldinense. Essa é a carnavalesca Rosa Magalhães e a modelo Luísa Brunet, madrinha da bateria, que estão aqui no nosso estúdio. Boa tarde às duas. Parabéns pela vitória da Imperatriz bicampeã no carnaval. Rosa Magalhães, em que momento você sentiu, durante o desfile, puxa vida, o bi está muito perto? Olha, quando sai o último carro daquela listinha cor de abóbora, aí foi embora. No finalzinho do desfile? Só no finalzinho mesmo. É, porque é um alívio muito grande. Não tem acontecido nada. É uma angústia muito grande, né? Você ficar vendo aquela coisa. Será que o pneu furou? Será que não é isso? É um terror. E você acompanha de perto, né? Você fica na pista, coordenando. Qual é o seu papel na pista? É, eu posso ficar onde eu quiser. Mas ali eu fui com as baianas, porque eu queria dar uma força ali. E elas acabaram ganhando estandar de jogo. E detalhe, foi de chinelinho de dedo, porque estava com um problema na perna, não foi isso? Não, eu até... É, não, quebrei o tornozelo. Mas aí eu botei um tênis, aquele tênis começou a incomodar, eu tirei, botei um chinelo havaiano, e disse, ah, ninguém vai ver. Agora, a Luísa foi madrinha da bateria da Portela durante anos. Foi só ir para a Imperatriz que virou campeã, Luísa? Foi só 10 anos. No ano passado, 10 anos na Portela. Fui 10 anos na Portela e a gente não conseguiu ser campeã. E a primeira vez que eu saí na Imperatriz, campeã, por meio ponto. Foi ano passado. E a história se repetisse. Exatamente. É a terceira vez já que sou campeã. Só uns pé quente, né, Roda? Trouxe o papel, então, né? Foi ótimo, foi ótimo. Olha só, a gente está vendo você no desfile, na frente da bateria. É uma emoção especial. Qual é a sua relação com os ritmistas, meu Luísa? Você conversa com eles antes do desfile? Eles são super carinhosos, tem uma relação de carinho muito grande por todos eles. E eu acho que isso faz parte, né? Eu já saio no carnaval há 16 anos. Então, eu já me sinto assim como se fosse parte da bateria, que é o coração da escola. É o melhor lugar para você sair. Então, eu tenho essa oportunidade, esse privilégio de poder sair ali com eles. É uma troca, assim, de energia muito forte. É muito bom. Bem, vamos rever, então, agora alguns momentos do desfile da Imperatriz. Que sempre é acusada de fazer um desfile tecnicamente perfeito, mas não levantar a arquibanda. Não levantar o público. O que vocês acharam do desfile desse ano? Eu acho que o público ficou em pé, assim, lógico. Eu acho que já se acostumava a falar isso, né? Cantou, deu parabéns, teve de tudo. Aí a gente está vendo o primeiro canal com o Carlos Carlos Mertes, fala em Porta Grandeira. Alguma diferença nas fantasias desse ano, Rosa, por ser 500 anos do Brasil, por falar do tema descobrimento? Você procurou... Você está vendo até ali uma imagem de Pedro Alves Cabral? Um carro negórico? Exatamente. Você procurou fazer essa fantasia de alguma maneira diferente dos anos anteriores, Rosa? Não, eu preciso... Você te informar isso, você me pegou. Mas a coisa histórica, eu restringi muito pouco. Você vê que você tem um Pedro Alves Cabral, um Pedro Alves Cabral, e o resto é tudo mais livre. Não tem uma coleção de figuras históricas. Agora, apesar de ser um enredo de 500 anos do Brasil, a profusão de índios na avenida foi muito grande, na Imperatriz sai todo mundo super vestido, ao contrário de outras escolas. A Luísa, por exemplo, veio de maior, comportadíssima, à frente da bateria. Enquanto que há um número de mulheres com top-less imenso. Por que na Imperatriz as pessoas saem mais vestidas? Olha, porque... Eu acho que elas gostam de sair mais vestidas. Gostam dos teus desenhos, das suas fantasias, são tão elaboradas, tão bem desenhadas. Eu, pelo menos, sigo assim a risca. E acho que as outras mulheres também, Rosa, que você é primorosa. Teve até uma que eu desenhei sem sutiã, e elas pediram para colocar o sutiã. Você viu? Eu tinha que colocar o sutiã. Eu e a Imperatriz é conservadora. Exatamente. Somos mulheres conservadoras. A Imperatriz é uma escola conservadora, por isso é campeã. A gente está vendo a opinião aqui da mesa, já ouvimos a opinião dos jurados, que deram um bicampeonato à Imperatriz. Mas e os cariocas? O que será que eles acharam do resultado deste carnaval? Pois bem, a gente vai até a Praça 15 com o repórter Ari Peixoto. Ari, afinal de contas... Ih, está com o André Rode aqui. Nesse momento, não é o André Rode que vai entrar, e sim o Ari Peixoto. Praça 15, e vai conversar com a gente agora. Ari Peixoto, as pessoas concordaram com os votos dos jurados? Isso a gente vai saber agora. Por exemplo, como é seu nome? Vilma. O que a senhora achou do resultado do carnaval? Eu acho que a pesquisa da Globo... O resultado não teve nada a ver com a pesquisa da Globo. Acho que Salgueiro e Viradouro empolgaram muito mais a plateia. Campeão, então, seria quem? Viradouro. Tá bom, então. E a senhora como se chama? Sandra. A senhora acha que o resultado foi justo? Acho que não. Eu acho que quem deveria ter ganhado o carnaval foi a mocidade. Tá bom, então. Por enquanto, e o senhor? O que acha do resultado? Eu achei injusto, porque a decisão de perder meio ponto pela segunda vez da Beja Flor é muito sério isso. Tem que ser revista esse problema todo que está acontecendo. Para o seu campeão, quem seria? A Beja Flor. A própria Viladora também veio bem, entendeu? Acho que houve um acerto em justiça aí. Muito bem. Esse só acaba às três da manhã. Já tô me subindo, ao acendo o rei a navegar, e vou doutorizar que Deus achar... E vou fazer um acerto. 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 E aí 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 E aí